Cara, quando eu comecei a ler a república, eu concordei com muitas coisas, com exceção daquela noção comunista, né? De comunista platônica, tá? Não comunista moderna até. De, tipo, compartilhar mulher, alienar as famílias, tudo mais. Aquilo me parecia um negócio muito estranho. E existe um... E aí eu descobri qual que é o ponto-chave do erro no moralismo platônico. Que o Platão, segundo o próprio Reale, que é um grande platonista, ele conclui, de uma linha de raciocínio que levaria à individualidade da pessoa humana, ele conclui exatamente o oposto, que é um pensamento de que o Estado, enquanto ampliação da alma, a pólis ideal, enquanto ampliação da alma, ela seria, de alguma forma, consubstancial à alma individual. De modo que existisse, hipostaticamente, né, uma pólis que fosse como uma heavy mind mesmo. Esse é o grande problema da república, que vai levá-lo, né, à questão lá do comunismo de natureza espiritual. E o problema disso é a mesma coisa que eu apontei do problema da macroeconomia, que é o que o Olavo, por exemplo, vai chamar de pensamento metonímico. Que é o que? Você fazer uma espécie de fábula, em que você atribui uma substância que não é própria daquele objeto, só que você esquece que você tá usando uma figura de linguagem e passa a atribuir uma substância àquela figura de linguagem. Entendeu? Esse é o grande problema que tem na república. Outras partes, cerca do inquérito da justiça, da ordenação das almas individualmente consideradas, consideradas como um exercício a ser feito pelo ser humano, é até interessante, né? Mas eu acho que o principal problema da república se dá nessa hipostatização, certo? Não que o Platão fosse propriamente um coletivista, mas, assim como ele considera a alma humana individualmente, ele acha que realmente essas relações se darão como uma alma ampliada em uníssono. Mas, na verdade, as almas humanas, em geral, elas são individualmente diferentes entre si, né? Tipo, a essência, a gente pode dizer que existe uma essência em comum, mas, muitas vezes, as almas são contraditórias umas com as outras, né? O Olavo, por exemplo, pra trazer de novo, porque eu tô ouvindo muito áudio do Olavo, enfim, ele fala isso na questão do comunismo do Marx, que o Marx também não considera que existem trabalhos que são, um é basicamente destrutivo em relação ao outro, né? Porque, exatamente pelos custos de oportunidade diversos, né? Que tem entre as finalidades de produção, de modo que eles não seriam agregáveis, mas um necessariamente anularia o outro na média, basicamente, enfim. Agora, enquanto a relação da teoria estatista da moeda, ela é muito complicada, porque ela implicaria necessariamente que o Estado tenha um conhecimento acerca do processo econômico, que é impossível descentralizar. Até aquela noção lá do débito da moeda como um sistema de dívidas, ela é complicada, porque ela faz, assim como o Marx faz, uma inversão causal, né? O Marx, ele tem uma teoria ricardiana, né? Eu tô falando que é, tipo, da natureza da teoria marxiana fazer inversões causais, porque é uma condição necessária que exista uma unidade de conta pra você contabilizar as dívidas, entendeu? Ainda que fosse uma moeda-mercadoria, saca? Ou mais de uma moeda-mercadoria. Mas é necessário que exista uma unidade de conta, né? E ainda que fosse uma moeda primitiva, ainda assim, ocorreria de ter a função social de moeda. Entendeu? É o que o Hayek fala nos fatos das ciências sociais, de que as categorias econômicas dependem de finalidades humanas. Mesmo que convencionais. Entende? Nesse sentido, existe um certo grau de nominalismo, né? Mas que não tá puramente fundado numa subjetividade, né? Porque as funções da moeda... Existem características objetivas que fazem com que elas sejam melhor cumpridas. E quando você estuda a história da evolução monetária, você percebe isso justamente porque existem qualidades causais físicas que são necessárias pra que a moeda cumpra bem a sua função enquanto meio de troca, né? Especialmente de visibilidade, não-perecibilidade, entre outras coisas que o Mises, por exemplo, pontuou muito bem no... No... Infame as seis lições, né? Mas essas coisas também são relevantes. Então você vê que, assim, ainda no que a gente acha que parece puramente subjetivo, como o que o Hayek aponta nos fatos das ciências sociais, sempre vai resguardar uma relação com o objeto. Entende? A gente nunca consegue desprender totalmente disso. Por isso que eu não sou nominalista, né? E eu não acho que a teoria austríaca ela dependa do nominalismo. Muito pelo contrário. Obrigado.